Olá, você aluno ou aluna que adquiriu o livro Next Station, números 2, 3 ou 4, com esta comunicação, junto com o seu livro você tem direito a uma licença BUB Portfólio Digital. Basta você olhar na contracapa do seu livro Esta Comunicação com este site, o qual você deve acessar. O site é www.bubapp.com.br.nextstation. Ao fazer isso, você chegará nesta página, você deve ir até a área de aluno, student, e clicar em Create Account, criação de conta. Neste momento, vai ser aberto um formulário, o qual você vai ser convidado a preencher para poder ter a sua conta ativada. Primeiro ponto, definir você como estudante. O primeiro nome. O último nome. O seu e-mail, ou o e-mail de um responsável, que você lembre, é através desse e-mail que você vai poder resgatar a sua senha, caso você esqueça. Pronto. E o seu nome de usuário. O seu nome de usuário, ele é sempre único. É assim que o BUB Portfólio Digital vai te reconhecer, porque você vai estar com uma URL, ou seja, uma forma de eu te encontrar na internet, na rede, com um nome único e só um endereço. Então, se houverem dois João Paulos ou duas Maria Cristinas, um vai ser JP, outro vai ser João Paulo, o terceiro vai ser Maria Cristina ou MCristina ou Maria C ou MC. Então, aqui não importa, não é desta forma que você vai ser conhecido pelos seus amigos. O nome que vai aparecer para você sempre será o primeiro e último nome. Aqui é o nome como o sistema vai te reconhecer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, A, Nuno, e vou escrever somente NextMS. Pronto. 2020. Esse são o ano que eu estou cursando. Uma senha que é sensitiva a caixa alta ou caixa baixa. Então, lembre uma senha que você possa não esquecer. Ela tem que ser reconfirmada. A sua data de nascimento. Então, vamos lá, você pode digitar aqui, 22-03-2012, por exemplo. E aí o nome da sua instituição. Então, escola, NextStation. É importante colocar o nome da sua instituição. O país, a sua origem, no caso Brasil. E aqui você vai entrar com aquele código que você tem na contracapa do seu livro. Por exemplo, aí eu posso querer receber mais informações ou simplesmente concordo com os termos e crio conta. A partir desse momento, a sua conta já está criada. Aqui há um pequeno tutorial. Você pode seguir adiante com esse tutorial ou finalizar esse tutorial. E automaticamente você já criou a sua conta. Aí você pode customizar com uma foto, colocar uma imagem de fundo. São várias outras oportunidades que você tem para deixar a sua conta, o seu perfil, mais atrativo, mais interessante. Fácil? Obrigado, então. Boa criação de conta para vocês. E se precisarem de alguma coisa, ponte conosco.